A minha gravidez da Cecília foi uma gravidez surpresa. A gente não estava ainda se sentindo preparada, a gente estava esperando aquele momento, que na realidade não existe. Um, dois, três e... No momento em que eu vi lá o positivo, a gente já procurou um médico, já foi fazer todos os exames, mas tem sempre aquela coisa dos três meses. E o médico falou, olha, não contem a ninguém ainda porque pode acontecer de não vingar. E esses três meses foram bem conturbados para a gente. A gente sofreu um acidente de carro, na volta de uma festa, e foi um momento de muito estresse, foi um momento muito tenso. Até a primeira ultra, realmente, que a gente fez, foi, assim, angustiante para a Lívia. Eu fui com um sentimento muito conflitante. Uma parte de mim não queria fazer a ultra porque eu tinha certeza que eu ia sair de lá sabendo que não existia mais nada ali dentro. Quando a médica entrou, ela olhou para a minha cara assim e falou assim, o que está acontecendo? Eu acho que ela ficou tão desesperada, a médica, que a primeira coisa que ela fez foi passar aquele gel na minha barriga, colocar assim e ligar o som para todo mundo ouvir. E aí veio o tum-tum, 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 tum-tum. Naquele tum-tum, o mundo se abriu em mil possibilidades. Eu falei assim, minha filha, tem alguma coisa aqui. A sua contração parou, mas eu estou continuando com ela. É, 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 é. Um hum, um hum, um hum, hum hum, hum hum. O que é que eu faço aí, né? Mas assim, a importância desse processo foi grande. Eu tô chorando porque eu tô vendo você. Não tô chorando porque eu quero chorar, não. Eu juro, eu só quero ver minha filha. Eu juro que eu não tô triste. E mais uma vez, não foi conforme planejado. Achei que essa hora já estaria com minha filha já no colo, já, mas o mais importante, ela vir com saúde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode baixar, pode abaixar. Pode baixar, pode baixar. Hoje faz quatro dias que a Cecília chegou em casa. Ela, graças a Deus, nasceu super bem. É trabalhoso, com certeza, mas é muito recompensador. Antes era todo um cuidado para ela com ela aqui dentro. Agora continua sendo todo o cuidado do mundo para ela, mas ela aqui fora. E eu estou disposta a isso e eu estou feliz por estar fazendo isso. Eu acho que a gente ainda vai ter vários desafios pela frente, porque antes era o meu sofrimento pelo bem-estar dela. Agora não, agora ela tem os próprios sofrimentos dela, os próprios desafios dela. E eu não posso viver isso por ela. Então o que vai me restar é chorar junto aqui do lado de fora. Mas eu vou chorar junto com ela. E eu vou chorar junto com ela.